10 motivos com evidências científicas para vacinarem crianças de 5 a 11 anos de idade. As crianças são vetores de transmissão do vírus. Passaram de 3% dos casos de covid-19 para 25% dos casos com a variante Ômicron, considerando a população não vacinada. A gente tem a sorte que o vírus, o coronavírus, ele tem sido bem mais leve em crianças, trazendo uma síndrome mais tranquila de se tratar. Porém, isso não acontece com todas as crianças. Muitas delas ficam com uma síndrome prolongada, o que traz efeitos colaterais graves. Muitas tiveram e estão sendo que ser hospitalizadas. E algumas poucas têm a síndrome inflamatória grave, que é um quadro muito preocupante, que também causa sequelas. E a gente não sabe como será o futuro dessas crianças com esses quadros. Daí a importância de se vacinar, como outras tantas doenças infecciosas, que nos protegem da doença grave e até do adoecimento. Nos Estados Unidos, entre 8.300 hospitalizações, 2.300 eram por causa de doença inflamatória. E 700 crianças morreram com covid, estando entre as principais causas de óbitos infantis no país. O lugar de crianças é na escola. E uma vez que elas podem ser vacinadas, a partir de 5 anos, Isso nos garante menor adoecimento, uma vez que elas adoram ficar pertinho umas das outras, estão sempre brincando e se tocando. E não é fácil fazer distanciamento na infância. Elas podendo estar vacinadas, nós teremos o menor número de adoecidos e quem adoecer com quadros mais leves. Isso é maravilhoso para todos nós. As vacinas para as crianças não são experimentais. Passaram rigorosamente por todas as etapas requeridas para o desenvolvimento de uma boa vacina. E mostraram-se eficazes para a redução das formas graves infantis, para a transmissibilidade e, além do mais, foram feitas milhões de doses em crianças de todo o mundo. As vacinas são seguras e os efeitos colaterais leves são de 98%, sendo que apenas 2% possuem efeitos colaterais graves. Das 8 milhões de crianças vacinadas nos Estados Unidos, apenas 11 tiveram miocardites. O RNA que é utilizado nessas vacinas, ele não permanece no organismo por anos, ele permanece por alguns poucos dias, o suficiente para que sejam produzidas proteínas que vão ensinar o nosso sistema imune a se defender do vírus. Então, esse RNA não entra no núcleo da célula, isso é uma característica natural do RNA. Nenhum RNA vai para o núcleo da célula, nenhum vacinal, nenhum RNA que já existe nas nossas células. Então, não tem como isso acontecer, não tem como ele alterar o nosso DNA. Uma vez que ele está no citoplasma da célula, ele produz as proteínas, essas proteínas são apresentadas para o sistema imune. Mesmo nas vacinas de RNA, essas proteínas são produzidas por algumas poucas semanas. Não se detecta essa proteína por mais do que um mês ou durante muitos meses. Então, essas duas histórias são fake news, não são verdade. Essas pessoas estão propagando isso, mas a gente já sabe cientificamente, comprovadamente, que isso não acontece. Nem que o RNA modifica o nosso DNA, nem que a proteína viral produzida pelas vacinas fica por anos no nosso organismo. Quanto mais pessoas estiverem vacinadas, menor o número de infectados e do aparecimento de novas variantes. Nesse momento em que muitas pessoas estão imunes à doença, aumentar ainda mais a cobertura vacinal pode representar uma redução no número de óbitos, no número de internações, no número de infectados, bloquear a circulação do vírus. Isto, de fato, representar um momento real para conter a pandemia. É preciso combater as fake news sobre a vacinação para que nossas crianças não sejam mais prejudicadas. Notícias falsas são equivocadas e não se conectam em relação de causa e efeito. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto